Vai ter VEDA no canal? Olá galerinha! Hoje eu vou dar um recadinho super legal Vai ter sim VEDA no canal! Uhul! Aí você me pergunta Duda, mas o que é VEDA? VEDA é Vídeos todos os dias No mês de abril e agosto Esse é o primeiro VEDA do canal Tô super feliz Será que vocês vão gostar de ver a Duda Todos os dias? Eu vou amar ficar com vocês galerinha Eu amo todos vocês Vai ser muito legal Vamos fazer muita bagunça juntos E vai ter um monte de vídeos legais Ah galerinha E coloque sugestões de vídeos aqui nos comentários Aí o seu comentário vai aparecer aqui na tela E eu vou falar o seu nome Galerinha, quero mandar um beijo pros mini seguidores do meu canal Galerinha Eu tô muito enrolada porque eu tô gravando muito vídeo pro VEDA Então não dá pra mandar muito beijinho pra vocês Mas continue pedindo beijinhos que eu vou tentar gravar um vídeo só de beijinhos Agora vamos mandar um beijo pros mini seguidores do meu canal Esses lindos e fofos galerinha Eles são muito fofos mesmo Eu quero mandar um beijo pro meu primo Pietro Um beijo pra vocês, seu fofo e lindo Ele é muito fofo Gente, vai ter uma foto dele aqui, ó Do ladinho Porque ele é muito fofo Então tem que colocar a foto dele aqui do ladinho, tá bom? Tá bom? Eu quero mandar um beijo pra minha amiguinha Manu Um beijinho pra você, Manu Ó, Manu É o seu nomezinho? Caiu quando eu fui abrir o seu presente Mas não se preocupe Eu já sei que foi você que me deu Um beijinho pra você, Manu Você é muito fofo Eu quero mandar um beijo pra minha amiguinha Letícia Um beijinho pra você, Letícia Ela era minha vizinha, só que ela acabou se mudando Mas a Tia Tamiris falou Que todos os dias a Lelê tá assistindo o meu canal Um beijinho pra você, Lelê Ah, Galerinha, eu quero mandar um beijo pro Davi Lucas Que a mãe dele falou que ele só almoça e dorme assistindo meus vídeos Eu achei isso muito fofo, Davi Ele só tem um aninho Eu gostei muito de saber disso, Davi Um beijo muito especial pra você Então, Galerinha Foi esse os beijinhos de hoje Para os mini seguidores Um beijinho e tchau 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 Tchau